Aleluia, baixo Pois o Senhor lhe potente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor lhe potente reina Aleluia, 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 aleluia Aleluia, pois o Senhor lhe potente reina Aleluia, 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 aleluia O reino deste mundo passou A ser de nós o Senhor e de seu Cristo E de seu Cristo e Ele reinará para sempre Para sempre e sempre E reinará, e reinará Para sempre Para sempre, para sempre Para sempre e sempre Para sempre e sempre Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre e sempre Aleluia, 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 aleluia Rei, dois, reis, o grande Senhor, e ele reinará para sempre. E reinará para sempre, e sempre, rei, dois, reis, para sempre, e sempre, o grande Senhor, aleluia, aleluia. E que ele reinará para sempre, e sempre, rei, dois, reis, o grande Senhor, e ele reinará para sempre, e sempre, pra sempre, e sempre, pra sempre, e sempre, aleluia. Aleluia! 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 Aleluia!